É porque eu não sustento a autorealização, conquisto, mas não sustento por muito tempo, né? Sempre retorno ao início, novamente. Então, existe uma dificuldade infantil, que eu acho que todos nós já passamos por ela, que é a dificuldade de ser aceito, de ser aplaudido, né? Ou seja, a criança, quando ela está por volta dos dois anos, que eu chamo dos terríveis três anos, né? Que quando ela está na parte onde a mãe, o pai, a família próxima, ela serve de balizamento para a percepção infantil de que mundo é aquele onde ela está inserida. Porque, na verdade, nesse aspecto é a mesma coisa. Ou seja, quando a criança não recebe essa informação ou recebe uma informação contrária, por exemplo, uma menininha toda bonitinha, a mamãe prepara ela toda bonitinha, com vestidinho bonitinho, cor de rosa, limpinho, ela está muito feliz, está muito bela, muito feliz, muito contente, e aí ela vai brincar no jardim e no jardim ela descobre que tem um osso que foi escondido pelo cachorrinho dela e ela então começa a cavar aquele osso e toda feliz, contente, dizendo Mãe, 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 olha só o que eu achei, eu achei o osso do Totó. E ela veio oferecendo aquilo à mamãe como se fosse um troféu, uma qualidade, uma capacidade nova que ela desenvolveu. E a mamãe então tem um xilique, quando ela vê que aquela filhinha dela está toda suja, que ela acabou de botar o vestidinho bonitinho e ela está toda suja. E a mamãe então, ao invés de aplaudi-la, a mamãe oferece uma informação completamente diferente, uma informação de que, de alguma maneira, ela não teve valia, ela não teve acolhimento. Então, essa sensação de acolhimento faz com que a criança se torne insegura no aspecto de ir para a vida, no aspecto de se voluntariar a fazer o que ela acha, intui que deve ser feito. Como nós vimos aqui nesses três estudos últimos que nós estamos estudando, o nosso cérebro reptiliano é medido à homeostase. Então, o conhecido pode não ser bom, mas ele é conhecido, ele é seguro, porque se ele não fosse seguro eu tinha morrido, como eu não morri, então ele é seguro. Se ele é seguro, ele é bom. Se ele é bom, eu posso repeti-lo. E o que é repetir nesse caso? O repetir nesse caso é não fazer nada. O repetir nesse caso é não correr riscos. O repetir nesse caso é não ir para a vida. E, portanto, é como que se, de alguma forma, essas situações acabam ficando claras quando a gente olha por esse aspecto. Como eu não sei da tua história de vida, eu apenas gostaria que você olhasse esse aspecto da tua vida em relação a essa minha proposta. Ou seja, o que aconteceu que fez com que, de alguma maneira, o que me fizesse ir para a vida me causasse uma sensação contrária do prazer que eu gostaria de receber ao ir para a vida, ao dizer o que eu queria dizer, ao fazer o que eu gostaria de fazer, ao brincar do jeito que eu queria brincar. Então, tudo isso você precisa olhar para ver quais são as emoções envolvidas no processo. Porque emoção é energia em movimento. E, portanto, perceber que essa emoção ficou presa. Se ficou presa, o movimento ficou estagnado também.